A juventude Atosualu, que se estrangeiro no Timor-Leste, discute de maneira zero de risco de desastres naturais e o acampamento intercâmbio baukau. Os jovens Atosualu participam no acampamento intercâmbio internacional, pois o município de Sanolorecentolo e Timor-Leste inclui a Indonésia, a Coreia e a Singapura. O acampamento intercâmbio internacional para o produto Cruz Vermelha Timor-Leste e o município baukau temática ação humanitária nem bem efetivo no sustentável. Diretor-geral, secretário de Estado de Juventude no Desporto, David Tomás de Deus Hateten, jovem no recurso importante para a nação, também foi espaço onde melhora no conhecimento e habilidade. Reconhece a jovens Atosualu, que é um recurso importante para o recurso potencial para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A concretizar a Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, que é preciso ter oportunidade e ter espaço para o nosso jovem Atosualu. E agora, com a senhora técnico, a senhora é uma boa atividade, eu me informo ao secretário de Estado com a consideração do programa importante Atosualu. Secretário Federal Cruz Vermelha Timor-Leste, Luiz Pedro Pinto Hateten, jovens nasionais no internacionais e o acampamento intercâmbio troca ideia com uma maneira zero risco de desastres naturais no Saudi. O evento Holly do Desporto, o evento de Juventude, o objetivo de acumular a juventude roto roto para realizar mudanças, o influência para fazer a experiência da maldade, a juventude empatada forte, a juventude empatada produtiva, a juventude empatada para a cabra de trabalho, a contribuição para a desinvolvimento do timor-leste daham. E a tempo, Hanesan, representante e presidente da autoridade do município Baukau, Simão Pinheiro Márquez, o suba jovem, a tua prender barra, pode implementar a sua sociedade. O secretário de Estado de Juventude no Desporto, o parceiro, após o orçamento, reúne nulo para o evento de acampamento de intercâmbio, Badahat. O suba jovem, Pedro de Almeida, para RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Siraceluk.